Vamos ouvir o Instinto. Isto é o single do álbum dele. O Instinto, por acaso, mandou-me mensagem a convidar-me para ir à estreia do álbum, mas eu não sei se posso nesse dia, pá. A semana que vem... Aliás, esta semana e a próxima semana vão ser muito difíceis. Esta foi... A próxima vai ser muito difícil, pá. Muito trabalho. Muita cena a sair, muita coisa, pá. Gostava, pá, porque eu curto do Instinto, mas olha, é o quê? Cadáver! Let's go! Como é que é, Alex? Isto está... Isto está a minha meia gada, meu que estou aí. Não, estás a ver, não está a ver, não está a ver. Inflame até virar cadáver. Não inflame aquilo que a mó cadáver. No meu limbo onde eu deixo baixo, o meu queixo cai, o meu traixo vai. Ser eterno, o mau inferno, o vão, e juro quando virar cadáver. Não inflame aquilo que a mó cadáver. No meu limbo onde eu deixo baixo, o meu queixo vai. Cai, o meu traixo vai. Ser eterno, o mau inferno, o vão, e juro quando virar cadáver. Ei. Fiz, meu. Sai do caixão, há MacGyver. Não sai do caixão, sou mancáver. Não escondo o meu truque, manguei-cávio. Não engulo, sabes que vem caviar. Vou lá, marco-lhe numa caviar. A seis palmas, no sétimo é cova, luxo é uma ova. Eu não sou caviar. Pelo desassessito do meu livro, aposto no mérito, aposto-me. Pagino o medo no versículo, aposto em tempero e no meu aposto. Muto, riposto, muto. De luva branca onde eu alojo, luto. Dilúvio vem, não como um cosfruto. Alcanço o infinito, já aposto fundo. Vá lá, Catarina. Muito forte. Muito forte. Nice. Gosto das dicas, velho. Aqueles trocadilhos relacionados com a morte, está fixe. Pão-se de morte a mal, não esquece de dizer assim. Sucesso posto. No meu limbo, onde eu deixo baixo, o meu queixo cai, o meu trecho vai ser eterno. No meu inferno, vão e juro quando virá, Catarina. Uau. Estou a perceber a mensagem da cena. Muito fixe. Um gajo pensa um bocadinho, pensa sempre um bocado nisto, meu. Enquanto for, o que é que... Peraí lá. Oi, amor. Peraí lá que a gente vai dar um chifre aqui, é? Eu vou só ser pó de cosmos. O Benji disse, tu vais ser eterno que aquilo cosmos. Normal haver golos que batam nos postos. Eles querem até passar fome longe dos olhos que engordes. Talvez depois de morro passe dos ponhos. Oh, talvez os meus sonhos sejam desformes. Nem passam por estar listado na forma. Só listado na história com o riscado nos blocos. No dia em que eu partir, tu vês o curiscar dos gotes. Rascunhar o meu nome em noites estreladas como ovos. A luz já não pega susto e com o sangue das cobras. Dei rédeas ao meu pegasus, mutando pelas obras. Gigantes pelas horas em que pudri dentradores. Fiz delas linhas paridas pelo útero da Dolores. É o enxacular de bolas de oricência em gulas. Chove a ser infame até ao sono. Até que a tuga em gulas. Choro. E eu em guerra até que venha a paz forçada. Certo que serei terra em terras dessa paz forçada. O ser que enterra um deserto e pares de sara. Para experienciar na guelra. Última e pares do nada. Do nada. Eles têm boa escrita, pá. Os gás têm boa escrita, pá. A linha de 7x7 nos teus chakras. Esta malta adora, hein? Fiz, meu. Está ali o lado, gente. Está. Boa cena, pá. Boa cena. Está fixe, meu. Está fixe. E o clipe também está muito forte, meu. O clipe também está muito forte, meu. Boa cena do Instinto, pá. Muito bom. Gostei do Shift também. Curti das dicas. Daquelas que apanhei, claro. Depois tenho que ouvir mais vezes. Que isto. Este homem. Isto é muito rápido. Um gajo não apanha as referências todas. Isto vídeo recorre a linguagem metafórica e artística que não incentiva de todo o suicídio ao ter mutilação. Suicidade de ajuda. Olha, fixe. Boa mensagem, pá, também. Muito bom, meu. Muito bom. Grande Instinto, pá. Sim, senhor. Propo-se. Bom arranque de álbum. Bom arranque de álbum. Temos que ouvir depois. Temos que ouvir a palavra das pessoas. Obrigado.